Fui andar de conversível pra pagar de rica e aconteceu um pequeno imprevisto Tudo certo pra gente ir, mas eu pisei no cocô Sim, gente, eu pisei num cocô E isso me fez desistir? Não Vou andar de Lamborghini com o pé sujo de cocô? Vou! Porque a gente é da bagaceira e um close vale muito mais E essa sou eu tentando ignorar o fato de que eu tava fedendo e bora lá Afinal, o que é um peido pra quem já tá cagado, né? Literalmente E no final, a gente conseguiu nosso passeio e ainda fomos expulsos do carro Por motivos óbvios